Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Angélica, sou aqui do canal Angélica Cristina, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, assim que você se inscrever no canal, do lado da faixinha vermelha escrito inscreva-se, tem um sino, se ativa esse sino aí que tudo que eu postar aqui no canal, todos os vídeos, todas as novidades aqui do canal, vai diretamente para você, tá bom? Bom, hoje eu vou estar ensinando a vocês, como eu prometi, fazer várias tiaras, vários arquinhos que vocês têm me pedido bastante, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma coroinha de princesa, tá pessoal? Vou fazer nessa cor aqui, lilás, roxa lilás, meio roxo, meio lilás, tá lilás aqui, mas é um lilás escuro, bom, a gente vai precisar de uma tiara já encapada, essa daqui eu já encapei, tem um vídeo no canal ensinando como encapar tiara assim, desse jeito aqui, trançada, eu já ensinei, tá aí no canal, vou deixar na descrição do vídeo para você estar assistindo, para você estar fazendo, caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar bem aí embaixo ou aqui em cima, o vídeo que eu ensino encapar tiara assim, trançadinha, tá? a gente vai precisar de uma tiara já encapada, vamos precisar também do molde, que é esse molde aqui, a coroa que eu, a coroa de princesa que eu vou estar fazendo é esse molde, também tem um vídeo no canal que eu fiz esse molde, eu ensinando como fazer esse molde, vou deixar também aqui, por aqui por cima ou aqui embaixo, vou deixar o vídeo como eu fiz esse molde, tesoura, cola quente, aqui no cantinho, e o EVA com glitter, bom pessoal, primeiro de tudo, a gente vai, assim, um palito de churrasco, primeiro de tudo, pessoal, a gente vai marcar o molde no EVA, tá? vai marcar e vai riscar, eu já fiz todo esse processo, já até cortei, para deixar o vídeo bem adiantado, já está aqui, cortadinho na minha mão, mas você vai fazer isso, vai passar o, vai passar o, vai passar o palito de churrasco, vai marcar o EVA no lado avesso, depois você vai vir com a tesoura e vai recortar, para adiantar, já está aqui, você pode, se você quiser, tá reforçando com um outro eu vou deixar por trás, ou com feltro, ou com o que você quiser, eu no meu caso, esse EVA aqui, eu gostei muito dele, ele é bem durinho, não é aquele EVA molinho, eu no meu caso, eu não vou reforçar ele, vou deixar ele assim mesmo, eu achei ele a textura boa, então vou deixar assim mesmo, mas se você quiser reforçar, fica a seu critério, tá bom? Eu vou fazer desse jeito, bom, depois que cortou, a gente vai colar aqui, unir as partes agora a gente vai colocar um fundo aqui embaixo você pode estar usando da mesma, o mesmo material, você pode estar usando um branco, eu como sobrou esse pedacinho aqui, eu vou usar esse aqui mesmo para não desperdiçar, vou passar a cola aqui vou colocar a parte do glitter para dentro é muito fácil essa coroninha, gente depois que estiver bem coladinha, só recortar bom, essa foi a primeira etapa vou acertar essa bolinha aqui, que ficou tipo o coração vou fazer uma bolinha só bom, essa foi a primeira etapa a segunda etapa pessoal, a gente vai precisar de uma fita, eu tô usando aqui, gente, eu esqueci o nome dessa fita, gente não tô conseguindo lembrar ela é a número 3 eu juntei duas aqui, ó vocês podem observar, eu colhei com com essa cola de silicone eu sempre faço isso quando eu preciso de uma fita larga e eu só tenho um tamanho menor então eu sempre uno elas assim, não solta eu faço vários lacinhos assim quando eu preciso da fita número 5 e não tenho aquela cor eu colo com a cola de silicone ao meio e faço meus lacinhos e fica ótimo se você tiver em casa ai gente, qual o nome daquele tecido? aquele tecido que é tipo material de mosquiteiro eu esqueci o nome daquele tecido que a gente tem o mosquiteiro que põe no berço do bebê pra um mosquito não passar então, pode ser aquele aquele tecido tule, né? pode ser tule também eu não achei meu tule, eu tenho mas na hora que não achei então eu peguei esse daqui mesmo que vai servir cortei uma tira aproximadamente deixa eu ver aqui nova tô brincando tô brincando aproximadamente 35 a 40 cm de fita e a gente vai estar alinhavando ia fazer com o tule, mas eu acabei esquecendo de pegar o tule então eu vou fazer com esse aqui já tá aqui bom eu tenho uma pontinha pra não desfiar também esqueci o nome desse tecido aqui dessa fita vamos começar fechando o pontinho aqui, tá? não ocorrer de vazar então a gente vai fechar o pontinho e aí 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 agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho de lado e a gente vai pegar uma fita certinha e aí e aí e aí vou começar a colar aqui da daquela marquinha onde a gente uniu as partes e aí e aí e aí Música Agora você vai pegar um pedaço de feltro ou com a TVA também, mas eu vou usar o feltro para dar o acabamento. Música Daí pessoal, aqui é o meio do arco, aqui é o meio, põe o arco assim, o meio, você conta quatro dedos, quatro dedos e aí cola a tiara. Música Eu vou colocar um meio aqui, eu vou colocar uma pérola, uma meia pérola, você também coloca alguma coisa se você quiser, pode colocar também aqui nas pontinhas, uma pérola em cada... Música Música Lembrando que aqui você pode usar tule, pode deixar maior, pode deixar desse tamanho, do jeito que você pôs o seu gosto aí, tá? Música Mas eu amei, 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 espero que você também tenha gostado. Música Bom, meus amores, é isso. Linda! Eu tô olhando aqui, gente, um pouco. Música Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aí no canal e se você tiver alguma sugestão de tiaras que queira que eu faça, deixe aí na descrição que eu vou estar fazendo junto com vocês. Vou estar postando passo a passo, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto